Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol